O sangue é um horizonte de deitar no chão Pra acalmar o coração, lá o mundo tem razão Terra de Evoé, joias de banho, paraíso se mudou para Por cima das casas, pau, frutas em qualquer quintal E de os frutos, filhos, fontes, sonhos, celeras do mundo real Toda a gente cabe lá, palestina, xangre lá Vem, paraí, voa, vem, paraí, voa, vem, paraí, voa Lá o tempo espera, é primavera Portas e janelas pintam sempre abertas Pra só te entrar em todas as mesas Florentes enfeitas, dois caminhos, dois vestidos Um dos destinos que essa canção tem um verdadeiro amor Paraí, voa, 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 vo Paraná, índice do céu, vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração, clamando dignasão Terra de heróis, joia de mãe, paraíso se mudou para lá Por cima das casas, calma, frutas em qualquer final Entre os patos e os fortes, sonhos ceder no mundo real Toda a gente está aqui lá, palestina, chunga e lá Vem o bar e voa, vem o bar e voa, vem o bar e voa Lá no tempo espera, lá é a primavera Portas e janelas que estão sempre abertas pra só te entrar Em todas as melas, flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Pra eu, você Vem o bar e voa, vem o bar e voa, vem o bar e voa Vem o bar e voa, vem o bar e voa, vem o bar e voa Vem o bar e voa, vem o bar e voa Vem o bar e voa, vem o bar e voa Vem o bar e voa, vem o bar e voa Vem o bar e voa, vem o bar e voa Vem o bar e voa, vem o bar e voa Vem o bar e voa, vem o bar e voa Vem o bar e voa, vem o bar e voa Vem o bar e voa, vem o bar e voa